Tudo chegou ao fim Assim diz o coração Cansado de sentir O vazio da ilusão O pensamento vai Diz que o mundo desabou Nem dá mais pra sonhar Seu olhar se perde outra vez Mas aquele que a terra faz girar Faz o homem Andar por sobre o mar Faz clarear o céu O sol te aquecer Pra degelar o amor Que existe dentro de você E se dentro do peito O coração Tá disparado É a mão de Deus Trazer o amor Tirando a solidão Não deixe que a tristeza A sua paz E venha ser feliz Não dá pra esconder A tristeza em seu olhar A vida te feriu E essa dor não quer calar O sol se escondeu Quando o frio te abraçou Quando o frio te abraçou Seu sonho se desfez E o sol se escondeu E o sol se escondeu Mas aquele que a terra faz girar Faz o homem Faz o homem Andar por sobre o mar Faz clarear o céu Pro sol te aquecer Pra degelar o amor Que existe dentro de você E se dentro do peito O coração Tá disparado Tá disparado É a mão de Deus Trazer o amor Tirando a solidão Não deixe que a tristeza Rouba a sua paz E venha ser feliz E se dentro do peito E se dentro do peito O coração Tá disparado Tá disparado É a mão de Deus Trazer o amor Tirando a solidão Não deixe que a tristeza Rouba a sua paz E venha ser feliz Que a tristeza Que a tristeza ou não Bagu Ou não Que quente O vento leva folhas secas pelo ar Pra qualquer canto, pra qualquer lugar Há pessoas que parecem folhas secas a voar Sem saber onde chegar Será possível de uma fonte só jorrar Água salgada e água pra beber Na verdade uma canção de amor não dá pra entender Se alguém não ama o que vê Ó Jesus, foi você quem nos criou Só pra te louvar, pra poder lutar por um mundo melhor Confiamos em você E pode vir o que vier Vamos continuar, custa o que custar Levaremos sua paz aos corações As nossas vidas você escolher Nossas canções você quem escreveu E a poesia viva das canções Nascem no teu altar E a poesia viva das canções Ó Jesus, foi você quem nos criou Só pra te louvar Só pra te louvar, pra poder lutar por um mundo melhor Confiamos em você Confiamos em você E pode vir o que vier Vamos continuar, custa o que vier Vamos continuar, custa o que custar Levaremos a paz Levaremos a paz aos corações Aos corações Aos corações Aos corações Aos corações Aos corações Mundo melhor Confiamos em você E pode vir o que vier E pode vir o que vier Vamos continuar, custa o que custar Levaremos a paz Aos corações 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 Mundo melhor Confiamos em você E pode vir o que vier E pode vir o que vier Vamos continuar, custa o que custar Levaremos a paz Aos corações Aos corações Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto